Perebinha fez sua estreia, fala aí municada, geração gamer na parada e hoje temos no Bayern o jogo da UEFA Europa League, fase de 16 avos contra o Vila Real, primeiro jogo no nosso mando de campo na Bayern Arena E depois pegamos o Hertha Berlin na Bundesliga, voltamos para o jogo decisivo contra o Vila Real, eu quero muito essa Europa League, os times grandes aí do futebol europeu não quiseram o Perebinha e a gente vai provar aqui no Bayern Leverkusen que temos muito futebol E ainda provavelmente vamos enfrentar o Augsburg na 25ª rodada Muitas pessoas não estão ligadas, mas o Perebinha tem 99 gols na carreira, hoje pode sair o gol de número 100 mano, ele tem 22 assistências e o overall dele está aí na tela para você conferir 1,60m, 45kg, 10 habilidades especiais, elástico 360, chapéu e muito mais cara, e pênalti, apesar da gente perder muitos na carreira Mas a chuteira verde não está nos dando sorte, então vamos trocar uma outra, seguindo é claro a nossa patrocinadora Nike, tem várias opções por aqui mano, mas eu estou muito indeciso Eu acho que eu vou meter uma azul hein, a gente nunca utilizou a Mercurial, então bora com ela Está caindo de paraquedas e não está sabendo, prazer Neomar, geração gamer falando ao vivo da Bayern Arena É o primeiro jogo da fase de 16 avos, jogando em casa, a gente tem que fazer o resultado para decidir lá na Espanha E para você que está amando a série, já explode esse botão do like A nossa meta é de 1.500 para desbloquear o próximo episódio o quanto antes E para todo mundo que ama de coração mano, e seja novo, se inscreve, ativa o sininho Bora para cima que tem muita gente ali nos camarotes da Bayern Arena, bola rolando, Bayern vs. Vila Real Mas o primeiro ataque é dos fora de casa mano, para os visitantes, bola na área, de cabeça o cara mandou longe Mas vamos dar opção hein, manda essa, vai de coice, posição legal, não tem impedimento Aí o Pereba, acha espaço, olha, cruzamento em cima mano, a gente girou para lá e para cá, não adiantou em nada Sobra é do Bayern, Perebinha, não quis bater, preferiu o passe, passou na boa, ficou de frente Bola desviada, o goleiro não pulou antes O Vila Real veio de novo, olha o giro do 29, bola carimba trave Já no segundo tempo, o Vila Real teve essa chance de ouro para abrir o placar e olha o que eles fizeram Chute de longe, bola xuxa A verdade é que 0x0 a gente está aí no lucro mano Mais uma chegada do Vila Real, bola desviou, eles tem esse penteio E na cobrança curta de escanteio, o juizão deu pênalti Olha a bola, o camisa 9 dominou, tentou o giro É, uma cotovelada hein, deixou o braço, nossa camisa 20 Aí complica de vez, dane para erro na batida Nosso goleiro pegou um pênalti no último vídeo, pega de novo Os caras só batem no meio E podemos agora implementar um contra-ataque de Almanac Se der bom é top, se der top é muito bom Então vai mano, toca lá na frente cara Ah, já demorou, já demorou, que angústia Volta a bola, aí Pereba, acha o meio mano Acho o meio, boa, deu o passe O camisa 10 está com ela, calcanharzinho marotinho Vai Pereba pressionado, tenta uma, tenta duas Mas perde também, procura o espaço Vamos para a jogada individual então cara Se marca a gente fita, ah que isso Vai parar não juiz, ele não deu falta véi Ele não deu falta O Perebinha foi empurrado umas 3 vezes no lance Fez a jogada individual toda E o cara, eu achando que ele estava dando vantagem Ele não deu, ele simplesmente mano, falou Foda-se, passei, passei, vai Ah, agora não, estou impedido Estou impedido, volta Agora deu bom, agora deu bom Perebinha para o meio, a batida Goleirão defendeu, a sobra é nossa Devolve Fiote Vai, 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 vai Boa, boa, agora, agora, agora Limpa, Pereba limpa Segue o lance, prensada Sobrou para ele, para fora Eu não acredito O centésimo gol da carreira Não sai por um triz E está difícil sair Nada de ser poupado A gente quer mostrar trabalho Quer mostrar serviço Então temos que jogar todas as partidas Bundesliga na sétima posição Vamos enfrentando o Hertha Berlin Em busca de chegar no G4 Para a vaga da Champions Já começamos o vídeo com uma falta Para o Hertha Berlin O jogo, né mano E uma defesaça aí do nosso paredão O cara é bem ajudando a marcação Porque está complicado, velho Olha o cruzamento chegando Bola por cima Outra bola do Hertha Berlin Essa foi para a rede Não foi não Vai, 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 vai time Vai time Passa aí, cara Vamos para o ataque A gente tem que fazer gol Pereba pediu Bola chegou Vai no carrinho Faz a falta de ataque Aí eles estão de sacanagem Olha a falta Mais uma para o Hertha Linken E bateu no travessão Nosso goleiro pegou Essa merece replay Olha a batida Ela explode no travessão Na cabeça do nosso goleiro E vai para escanteio Bota para correr Bota para correr, irmão Bota para correr, irmão Bota para correr É assim que tem que jogar É bola na linha de fundo Para o Peremito Vai, tenta Entorta Passa Na moral Vamos, vamos, vamos Pereba capricha na pancada O pé está torto O pé está torto É agora É agora, é agora, Papu Boa, Papu Gomes Para o Pereba Bateu em cima Voltou Olha o centésimo Na gaveta Gol do Bayer Leverkusen 100 vezes Perebinha 100 vezes Minimonstro 100 vezes o cara que de feiura Tá de sobra E de futebol também Bola na gaveta Perebinha de canhotinha 100 gols na carreirinha Vamos lá Mas aí é de sacanagem, velho A gente não vai vencer Até agora não vencemos uma No campeonato alemão Todos os jogos empates E dessa vez mais um até agora Ainda tem jogo, cara Dá para acreditar nesse segundo gol Bola com o Pereba Vamos lá, mano Chama, chama Ninguém vem Então dá o tapa Aí, é só bater Devolve para o pai Na boa Na moral Solta a pancada Nas costas do marcador Defesa afasta Ainda tem Bayer Ainda tem Bayer Perebinha dominou Olhou, colocou Na trave O goleiro defendeu Vai sobrar Vai, vai, vai Em cima da marcação Papo Gomes tenta E o jogo vai acabar Mas eu tenho que colocar replay Senão a gente não vai ver O que aconteceu No chute do Pereba Olha o domínio Bateu O goleiro salvou, mano A bola tinha endereço certo E tentamos no rebote também Mas vai acabar Olha aí Fim de papo Mais um empate E 100 gols na carreira Com isso Nossa situação aí na Bundesliga Vai ficando dessa forma Faltando, se eu não me engano 10 rodadas para o fim E é isso mesmo 10 rodadas para o fim A gente está na quinta posição A dois pontos de entrar no G4 Para conseguir a vaga Para a Champions do ano que vem Senhoras e senhores Estádio do Vila Real 0 a 0 Foi o primeiro jogo A gente joga aí em busca De uma tentativa De avançar para a próxima fase É o que esperamos 0 a 0 Primeiro jogo 1 a 0 Para qualquer um time Ele vai avançar É óbvio Coisa de idiota O que eu falei agora Ignorem Vamos para o jogo E já tem o Pereba Pedindo essa bola Giro lindo Para chamar a atenção da galera Mas aí perde a bola na sequência Estou contigo Estou contigo Bota ela para correr São dois São dois Ele já passa e sofre a falta Eita puxadinha Que levou o cara no abraço Olha só Puxei para o lado Ele passou batidaço E meteu soco Na cara do Pereba Estou contigo Estou contigo Manda Manda Domina De cabeça Era para matar no peito E meter o voleio Bolinho toca Pereba Segura a pressão Vem marcação Entortou ela Vamos cruzar Opa Levou vantagem Vai 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 na trave Olha o rebote Caiu Pediu pênalti Pereba Gol Do Bayer Leverkusen Oi Carinha de sexy Quilinho Para a galera Esse é o cara Perebinha Abre Upla Carregou Gol do Bayer É o gol da classificação Até o momento Num bate Rebate Bisonho A bola sobrou E o centésimo gol Já ficou na saudade É 101 agora Vai peraí Ah limpou o primeiro Limpou o segundo Sofreu a falta Bola perigosíssima Jogadores do Vila Real Disseram que não foi né São caras de pau Olha só Esperei o contato Limpei Hum Falta a clara Deixa a gente Bater uma mano Vai bater o Papu Vai lá Papu Bate ela Deixou para o 10 Bateu no ângulo Golaço Golaço Gol Do Bayer Keren Demir 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 Faz de falta Olha a bola Hum Pega como 2 a 0 Vamos atropelando Submarino Amarelo E cabe mais hein Pereba buscando Segunda dele na partida Posição legal A gente ficou no momento Exato Aí veio Mais um contato Os caras estão quebrando O Pereba Tá de sacanagem O pau Meteu o pau No Pereba Não Ele só estava reclamando ali E quem tomou o amarelo foi o 32 E olha só velho Vai pra lá Vem pra cá A gente só leva a pancada E foi pênalti O pé dele estava em cima da linha Mano É pênalti A regra é clara Assaltados aqui na 16 avos Bola na sobra Europa League 16 avos Não dá nem tempo pra respirar Esse jogo tá muito melhor que o primeiro Deleta ele Deleta o primeiro da sua vida Fica só com esse Vamos lá Esse canteio sai dessa marcação Perebinha vai pra lá Vem pra cá Tô sozinho É só mandar Ah velho Mandou lá no 6 E o goleiro faz uma defesaça Defesa rasga de qualquer maneira Não tem ninguém do Bayern Que isso Os caras Mano Pra que que os caras foram todos pro ataque Aí vem o maluco E perdeu a bola Segundo tempo em andamento O Bayern tenta Perebinha Pede Ah eu quero um de cabeça Mano O primeiro da carreira De cabeça Vai bater ali mano Sobrou ainda com o Bayern Tem falta Tem falta Já marcado Então bate curtinha Vai mano Vai mano Bate essa falta Cara Tô contigo Recebemos Damos o passe pro Paulinho Devolve Paulinho Perebinha Na trave Caprichou essa bola Deu uma paulada Mas não foi gol Tô contigo É agora É agora Pra soltar A bomba De primeira Eram dois Marcando O goleiro Defendendo Aí o submarino Amarelo Resolveu jogar E vieram nessa Batida no cantinho Mas que goleiro A gente tem Que moral A gente já tá tendo No Bayern Recebendo essa Braçadeira de capitão Devolveu o passe Pro Paulinho Ele pro Pereb Aí vem o segundo Do Perebinho Terceiro do Bayern Tava quase Mano Madurinho A gente vai entrosando Aí com o Papu Gomes E também com o Paulinho Os dois caras Aí que a gente Mais troca passes Bora que bora Bora que bora Só vamos Só vamos Dominou Olimpo Ave Maria Que corte feio Não deu bom Mas a gente avança Pra próxima fase Perebinha marca Aí também Um cara de falta O Demir Bey 2x0 Avassalamos O Villarreal Aqui na Espanha Xime já voltando Pra casa Depois de uma Grande classificação Só conferindo Quem passou Red Bull Leipzig Passou mano O Anderlete Foi eliminado Pelo Milan O Rangers Pelo Fiorentina Pela Fiorentina O Valencia Passou A Roma Passou O Final Arge da Holanda Também Borussia Monchenglambar Eliminou Lyon Por 1x1 Gol feito Fora de casa Avançaram CSKA Moscou Passou Borussia Dortmund Também a Internacional E o Mônaco Na prorrogação Liverpool Arsenal Bem fica eliminada Em JJ triste Dinamo Zagreb Avançou na prorrogação E o Leicester City Pra fechar E os times Classificados Pras oitavas De final Perebinha 101 gols Na carreira 22 assistências Próximo de chegar 88 de overall É o nosso foco Pra essa temporada Agora temos a volta Do campeonato alemão Vamos brigar Até o último segundo Por uma vaga Na Champions O título Tá muito longe O Bayern de Munique Não perde pra ninguém Mas é isso aí Tamo junto sempre E até a próxima Má Má Obrigado.